Cemitério aberto Túmulo vazio Onde está o corpo Nenhum olho viu Estou preocupado Digo desesperado Onde ele está Só um anjo do céu Pode me responder Onde ele está Nem eu posso ver Ele levantou Só o lençol restou Aqui não está Eu vi o seu corpo Ele foi mutilado Como levantou Se ele foi sepultado Morto não anda Morto não ouve Morto não fala Se não acredita Ele ressuscitou Pois a pedra caiu Ele se levantou Agora ele anda Agora ele ouve É você que se cala Não está mais aqui Está em todo lugar Oh, vencendo o bandido Que é um erro roubar Está curando o reproso Está falando com o mundo Que acabou de curar Não está mais aqui Não está mais aqui Está em todo lugar Está em todo lugar Mas parando as feridas Do aflito a chorar Levantando o caído Libertando o oprimido Que ele veio salvar Eu vi o seu corpo Ele foi mutilado Como levantou Se ele foi sepultado Morto não anda Morto não ouve Morto não fala Se não acredita Ele ressuscitou Pois a pedra caiu Ele se levantou Agora ele anda Agora ele ouve E é você que se cala Não está mais aqui Está em todo lugar Oh, vencendo o bandido Que é um erro roubar Está curando o reproso Está falando com o mundo Que acabou de curar Não está mais aqui Está em todo lugar Vai estar em todo lugar Vai estar com as feridas Do aflito a chorar Levantando o caído Levantando o caído Do aflito o dano O caído Obrigado.